Tô com saudade dela, de perder as horas com ela O tempo e espaço em seus braços se confundem Nossa alma se funde e eu Alterei a consciência, acredito e duvido da ciência Absorvendo o conteúdo que servem de escudo O que eu escuto eu mudo, aprendo Questiono o que eu estudo O tempo passa rápido, a vida é uma rocha que é o lábido E os carros são resultados da busca do sentido Eu não sei se o meu trauma Está na minha mente ou na minha alma Eu captei a sua imagem Te cheguei em cada frame Colorir ao caminhar Dividir ao absorver Pouca absorvente e uma comida pra gente Milhares de vidas se cruzam no semáforo Quero me transformar em um fio com você E poder enxergar que o tempo passa rápido O que parece esquizofrenia É nossa comunicação via telepatia A vida é uma rocha que é o lábido E os carros são resultados da busca do sentido A flora, flora, sentimentos complexos que confundem esses versos E os carros são resultados da busca do sentido E os carros são resultados da busca do sentido A flora, flora, sentimentos complexos que confundem esses versos Tudo O tempo passa rápido A vida é uma rocha que é o lábido E os carros são resultados da busca do sentido Eu não sei se o meu trauma Está na minha mente ou na minha alma Eu captei a sua imagem Te cheguei em cada frame Colorir ao caminhar Dividir ao absorver Um bocado e sorvente E uma comida pra gente